Opa, opa, opa! Gente, antes de começar o vídeo, me segue no meu Instagram e no meu Twitter, se você quiser. No meu Twitter, né? Eu tô importante, mas no Instagram é importante. Meu Instagram tá aqui e meu Twitter também. Me segue lá e bora pro vídeo. Agora eu vou sair de novo, hein? Tchau! Tchau! Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. E, gente, como estamos aqui... Nossa, eu não tô conseguindo me enquadrar aqui direito, olha só. Calma aí, bro. Pronto! Então, gente, como estamos do quê? Em clima do quê? De relacionamento, de namorado, porque essa semana tem vídeo de namorados. Eu vim fazer um vídeo pra vocês de motivos para você ficar feliz, estando solteiro. Então... No dia dos namorados, que foi no caso do ontem, que eu tô gravando hoje, que é dia 13. 13? Ontem foi... Eu acho que sim, eu não sei. Eu fiz muitas coisas no dia 13, tipo, eu fiquei sentada no sofá. Eu também dormi muito, porque eu amo dormir. Eu quero namorado, meu Deus! E, tipo, sei lá, coisas do dia normal, sabe? Escovi meus dentes. Tomei banho. E, tipo, foi super bom o meu dia. Eu gostei muito, gente. Foi muito bom ser solteira. Então, eu aqui vim ajudar vocês pra mostrar que a gente não precisa de ninguém, porque a gente já não tem ninguém mesmo. É. Caralho! Número 1. Você pode ser solteiro, porque você pode ficar bêbado, e loucão, e beber, e encher a cara. E lembrar que você não vai ter ninguém pra te levar pra casa e te dar banho, porque ninguém gosta de você. Mas tudo bem, gente. Tudo bem. Pula essa. Pula essa, pula essa. Você pode ir na praça, comer uns churros, comer tudo que você quiser, porque você tá solteiro e não precisa de ninguém pra nada. E você não precisa se importar se alguém não tiver tempo e falar, ai, hoje não dá. Ai, você vai na praça e come, e vê todo mundo com o casal se pegando no meio da praça, e você lá sozinho e... Eu não posso mais gravar esse vídeo. Não, gente. Calma. Ignora-se também. Essa também não foi boa. Mas isso seria muito bom, gente. Ser autosuficiente, saber que você tá sempre sozinho, e não precisa de ninguém pra nada, e ninguém gosta de você, e... Mas é isso, gente. Ser solteiro é muito bom, porque... É isso. Ser solteiro é saber que você não precisa de ninguém pra nada. Ou talvez você precisa mais estar solteiro porque ninguém gosta de você. Igual a mim. Mas, tipo, eu acho muito legal. Inclusive, eu queria falar pra menina que eu tô saindo, que ele deveria ter me dado diferente pra namorada dele. Em vez de ter... Fala pra ela que você trai ela comigo, por favor, seu filho da puta do engraçado do caralho. Mas, gente, dias dos namorados é isso. É isso. Todo ano tem dia dos namorados. Todo ano eu passo sozinha. Mas, gente, se você também passa os dias dos namorados sozinha, assim como eu, deixa seu like no vídeo e compartilha o vídeo. Por favor, compartilha o vídeo. Se inscreve no meu canal e me segue nas minhas redes sociais. Se inscreve no canal e se inscreve no canal.